E o Hugo, no início ali do Broker, cara, você que não tinha trabalho como tipster, né? Você fazia um conteúdo gratuito, compartilhava algumas apostas, mas como foi o início do Broker pra você? Ah, eu tinha um... era pequeno, né, o grupo. Era bem pequeno o grupo. Pode aproximar um pouquinho mais. Ali o... acho que o... de NBA, o Eric me trouxe uns clientes, etc. Só que eu fiquei naquela de não me agradar muito, era um serviço que não me agradava muito, mas era a forma de rentabilizar um pouco mais na perspectiva. E aí lá em 2022, no BetMasters, antes de nós irmos, eu lembro que o Eric falou, cara, eu vou te apresentar o cara que vai mudar tua vida, viu? Aí, olha o cara aqui. Quando eu cheguei no aeroporto... Decepção, viu, velho? Que decepção. Gordinho falador, rapaz. Tá certo. Tudo bem. E mudou minha vida. Cara, foi uma... O Davi foi um... Um ponto-chave. E aí ele me trouxe esse ponto. Quando ele me mostrou esse mundo, eu já tinha conhecimento acerca do que seria um broker, de como... Mas eu não tinha a real noção, né? Eu tinha ali um conhecimento teórico. Mas quando você vai pra prática, mesmo quando ele me mostrou a prática, aí eu, cara, não tem... Ele não precisou de meia dúzia de palavras pra me convencer de que... De que aquilo ali era um caminho muito mais lógico, muito mais sustentável. Não vou falar profissional, porque pode parecer que o trabalho de um tipo de cheio não é e tal, mas... Tinha muito mais lógica seguir o caminho que ele estava me mostrando. Quando ele me mostrou toda a operação, toda a estrutura por trás, eu, cara, é isso daqui. Não tem... Não tem pra onde correr. E aí ele me deu essa oportunidade. Acho que com 15, 20 dias, realmente, a gente já estava trabalhando. Já estava colocando no mercado uma unidade bem acima do que ele tinha previsto pro início. E daí em diante foi de venta e poupa. Com... Com os dois meses, três meses, mais ou menos, me ofereceu uma... Ele me ofereceu uma parte da Drins. Uma participação como sócio. E aí pronto, de lá pra cá foi só alegria. E você falou sobre estrutura, né? Sobre estrutura operacional. Como é que funciona? É a estrutura de um broco e o operacional dele? Quantas pessoas estão por trás? O que é a estrutura da Drins? Cara, assim, hoje a gente é uma equipe com... Que trabalham diretamente cinco pessoas, né? Contando o Divinão e a Sheila. É... É algo que, assim, é até desafiador pra gente, sabe? A gente... Eu tinha uma estrutura onde eu tocava tudo. Eu tocava o financeiro, eu tocava a parte organização, organizacional, administração de conta, comunicação com o cliente. E a gente tá passando por uma expansão de onde era um tipster, por mais que eu administrasse bastante conta na época, porque tinha a facilidade de liquidez, né? Que não se tem hoje. Mas era algo muito simples, digamos assim. Porque não era... Não envolvia tantas pessoas. E hoje cada um tem sua especificidade, né? Tipo, tem o trabalho do Eric, do Hugo, do Caio, que são trabalhos separados. É... Eu diria que a gente já tinha uma estrutura, um conhecimento de como fazer, mas a gente ainda tá se desenvolvendo e crescendo organizacionalmente nesse sentido, né? Hoje a gente tem a Sheila, que faz a comunicação com o cliente. Ela faz aquele primeiro contato, digamos assim, que apresenta o nosso trabalho, as planilhas, os resultados, os requisitos mínimos pra entrar. Enfim, e a gente tem... E aí é dividido entre nós, sócios, né? A gente divide as atividades administrativas, digamos assim. O Divinão cuida da parte financeira. O Eric cuida um pouco da parte da comunicação, parte de rede social e tal. E o Hugo cuida mais da parte administrativa, desenvolvimento de planilha. Meio que ele traz as soluções pra gente, né? E eu sou o que eu falo pra ele toda a vida, né? Eu sou o cara que perturba. Eu fico tentando achar defeito em todo canto. Eu vou lá, olho a planilha do Eric, acho um defeito. Vou na do Hugo, acho um defeito. Digo assim, pô, tu tá trabalhando nessa liga e essa liga. O que é que custa a gente acrescentar isso aqui e tal? E vou perturbando. Mano, vou lá na Sheila, Sheila, esse cliente aqui não pagou e tal, não sei o quê, como é que tá? Esse cliente que limitou a conta não botou de volta, por que que não colocou? Mas é uma parte administrativa, operacional, que a gente ainda tá se desenvolvendo. A gente teve uma expansão muito rápida, assim. Era algo que a gente esperava, porque é um trabalho muito bom, com bons profissionais, mas que a gente não sabia que iria trazer tanta necessidade de organização. E aí, diante disso, a gente tomou uma decisão há uns dois meses atrás de contratar uma consultoria, que é algo totalmente diferente. Então, a gente tem uma consultoria que tá passando desde o processo de criação da cultura organizacional da empresa até o processo final de fazer uma DRE, por exemplo. Então, a gente tá passando por esse momento, a gente tem reuniões semanais com a empresa, cada setor, o Hugo tem uma reunião específica, o Eric, eu, cada um tem uma parte específica em desenvolvimento junto com a consultoria. Então, assim, é desafiador. A gente já tinha uma estrutura ali básica, que a gente sabia que funcionava, mas a gente acredita que, pra continuar crescendo, a gente precisa ficar ainda cada vez mais organizado, né? Como a gente tem esse pensamento de expansão, a gente tem excelentes apostadores, com a mesma capacidade técnica dos meninos, de desenvolver um trabalho que a gente tá acompanhando, a gente tá fazendo reuniões, tentando aprimorar o trabalho pra trazer pra dentro da equipe. Então, como a gente tem esse pensamento de continuar expandindo, a gente precisa também, organizacionalmente, continuar melhorando. E aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho, mas hoje eu diria que a gente tem um... A gente consegue entender como funciona, mas a gente precisa melhorar muito mais, questão de indicadores e tal. Criar uma cultura organizacional. E aí a gente já tá trabalhando nesse sentido, acredito que é um diferencial. Eu falo muito pro pessoal da consultoria que, cara, vocês estão pegando uma empresa que não existe no Brasil. Sim. Vocês estão criando um modelo de trabalho junto com a gente do zero. Isso aqui vai ser espelho pra milhares de outras empresas, né? Então, a gente vem nesse processo e vamos continuar crescendo, com certeza. Muito bom, cara.